Esta quarta-feira, em jogo antecipado da 21ª jornada, o Futebol Clube do Porto visitou o FAF, que quis redimir-se da pesada derrota de 50-25 que sofreu no Dragão Caixa. E a formação da casa até conseguiu incomodar os dragões nos primeiros minutos. Mas Obradovich pediu uma reação forte e, a partir daí, o Porto assumiu o comando do jogo e controlou o resultado. E um dos principais culpados foi Mick Schubert. O ponta dinamarquês foi um dos elementos mais ativos no ataque portista e foi ele que, com dois golos consecutivos, deixou o Porto com uma vantagem confortável de três golos durante a primeira parte. Outro dos destaques foi o potente remate de João Ferraz. O madeirense esteve com a mão quente e terminou a primeira metade com quatro golos, tal como o Mick Schubert. Após o intervalo, a equipa do Obradovich continuou a ser superior e a resistência do FAF foi caindo ao passar dos minutos. Mick Schubert continuou concretizador e Gilberto Duarte apareceu em bom plano. O número 5 dos dragões foi mesmo um dos jogadores com mais golos. João Ferraz, Mick Schubert e Gilberto Duarte terminaram o encontro com seis golos cada. E os adeptos portistas que estiveram em FAF a apoiar os dragões durante toda a partida ainda puderam ver Pedro Spínola e Miguel Sarmento em bom nível. Já a baliza portista teve a qualidade habitual. Quintana esteve seguro e o Glorentino, que apenas entrou para defender dois livres de sete metros, também deixou marca no encontro. Com esta vitória em FAF por 29-21, o Futebol Clube do Porto soma agora 53 pontos e atinge provisoriamente a liderança do campeonato com mais um ponto que o segundo classificado Sporting.